Crianças, estamos hoje na nossa aula de arte, nossa aula número 10, certo? Com o nosso novo livro, o LV2. Quem ainda não veio pegar na escola, venha pegar porque já chegou, tá bom? E hoje vamos dar início no nosso LV2. O nosso primeiro capítulo que fala sobre compondo uma natureza morta, certo? É o nosso primeiro capítulo do livro. E hoje nós vamos estudar a página 258 a 260, tá bom? Vamos lá começar a nossa aula. Vamos agora começar o nosso livro, coloque na página 258. Compondo uma natureza morta. Deixa eu ativar aqui meu lápis. Colocar aqui na cor vermelha. Lá. Pronto, estamos na página 258. O nome das coisas na arte. Nesta arte, algumas coisas recebem nomes diferentes. Uma, natureza morta, por exemplo, não significa que algo esteja morto. As imagens do início do capítulo realmente retratam coisas mortas da natureza. Bem aqui, nessa imagem aqui, certo? Nós temos realmente algumas coisas que são objetos mortos, como a vasilha, o prato, a frigideira, certo? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aqui é a árvore desmatada, queimadas, olha. Essas árvores estão queimadas, estão mortas, certo? Tem algumas coisas realmente que estão mortas. Mas não quer dizer que estudar a natureza morta quer dizer que é tudo que é morto. Isso não. No entanto, em arte, natureza morta quer dizer o quê? Na arte, a natureza morta. É um gênero que representa... Vou até marcar aqui. Marca em questão de prova. É um gênero que representa imagens de um conjunto. Pode ser um conjunto de qualquer coisa. Um conjunto de frutas, certo? Um conjunto de objetos, um conjunto de instrumentos, certo? Tudo que é referente a um conjunto, chamamos de natureza morta. Estão vendo aqui esse retrato? Esta imagem é uma natureza morta. É um conjunto de frutas, certo? Então, esse conjunto de coisas deve ser organizado pelo artista. Ou seja, pode ser uma fotografia ou pode ser uma pintura. Certo? Esta imagem aqui é uma pintura. Não é uma fotografia, é uma pintura. Certo? Temos aqui um conjunto de frutas. Aqui embaixo, certo? Continuando aí na página 258, nós temos aqui, para saber mais. Natureza morta. Observe a pintura de Agostinho, que é essa pintura aqui, certo? Que elementos são retratados nela? Olha só os elementos que são retratados nela. São o quê? Frutas. Geralmente, a natureza morta retrata arranjos de objetos pessoais, como flores, comidas, instrumentos, musicais. Porém, o jeito de representar tudo isso varia muito de acordo com o artista da época. Foi no século... Que século é esse? Criança, ó. XVI. No século XVI, que surgiu esse termo. Mas o jeito de pintar coisas ou seres sem consciência é bem mais antigo. Vamos pesquisar algumas obras de natureza morta. Agora eu vou colocar para vocês algumas obras de natureza morta, tá bom? Agora, crianças, na página 258, nós temos aí uma figura de um artista muito famoso da natureza morta. Se chama Augustinho José da Mota, certo? É o nome do nosso artista, certo? Essa obra de arte é de 1860. E a nossa obra de arte que nós temos aqui, como vocês podem ver aqui na imagem, certo? Ó, a mesma obra do livro de vocês que tem aí, tá bom? Só que aqui eu botei um tamanho bem grande para vocês observarem bem. E essa obra se chama Mamão e Melancia. Os objetos mais usados eram frutas, como vocês podem ver aí na imagem, flores, plantas, instrumentos musicais. E aí eles pegavam e colocavam em cima de uma mesa, né? Algum outro objeto que fazia essa pintura. Vocês podem fazer isso em casa, vocês podem colocar alguns objetos em cima da mesa, pegar uma folha ou até o próprio caderno de vocês de desenho, né? E fazer essa obra de arte, tá bom? Essa composição da natureza morta. Eles colocavam em cima da mesa, né? Algum outro objeto e faziam a pintura. Hoje em dia, certo? Os artistas usam também o recurso da fotografia, que não é a mesma técnica dessa pintura de natureza morta, certo? A fotografia, ela não é uma técnica de desenho, e sim uma técnica de composição, certo? Então, vocês prestem atenção que tem uma diferença de uma fotografia para a pintura. Agora, crianças, coloquem o livro de vocês na página 259, certo? Vamos ver aqui uma outra imagem, que vocês estão vendo aqui, ó, certo? De um outro artista, certo? Francês, conhecido também, né? Com pintores famosos da natureza morta. O nome dele é Paul Césane, certo? Esta mesma imagem que vocês estão vendo aqui, ó, tá bom? Tem aí no livro de vocês, certo? Esse artista tinha uma intenção de conseguir mostrar por meio de forma as cores e as linhas. Olha só aqui, ó, se você observar bem, ó, olha só essa garrafa, a linha. E cores bem fortes, né? Estão vendo aqui, ó? Além das linhas, né, como vocês estão vendo, certo? Eles também tinham a intenção, né, de mostrar os objetos uma ordem visual de criar uma composição artística, certo? Então, o que é que ele fazia? Ele colocava, né, de uma maneira estratégica para poder fazer a imagem dele. Essa que tem, que vocês estão vendo aqui, ó, certo? É a cesta de maçã, tá bom? Ele colocou aqui na ordem, olha só, os objetos. E vocês podem ver também, olha só, além dos traços aqui, ó, Tá vendo nessa toalha aqui? É como se fosse, né, bem real, né? Fosse uma toalha de verdade. Parece com uma fotografia, mas não é uma fotografia, é uma pintura. Agora, crianças, continuando na mesma página, 259, temos um outro pintor, muito famoso, também da natureza morta, conhecido como Peter Klaas, certo? Temos aqui, olha só, essa pintura dele, certo? Coloquei em tamanho bem grande, para vocês visualizarem bem, certo? Ele é holandês e ele usava uma outra técnica, certo? Ele tinha uns traços. Se vocês repararem bem aqui na figura, ó, se você reparar bem aqui na figura, ele tinha traços bem realistas, bem próximo da realidade, tá bom? Vamos agora observar aqui, ó, na toalha dessa mesa. Estão vendo aqui, ó? Passando aqui o mouse para vocês verem, ó, certo? Olha só essa dobradinha aqui, ó, que tem na toalha. Parece até uma foto, né? Parece que essa imagem é uma foto, mas ela não é uma foto, ela é uma pintura, certo? Essa era a principal característica desse pintor. Na página 260, temos um outro artista da natureza morta, conhecida como Roy Linguiston, certo? Ele tinha uns traços muito parecidos com histórias em quadrinhos. Ele fazia a natureza morta dele, mas o jeito de pintar, o jeito de desenhar, já era um outro estilo. Observem bem aqui, olha só, temos essa composição aqui dele, da natureza morta, conhecida como tigela de cristal. É a mesma que tem aí no livro de vocês, só que aqui ela está no tamanho bem maior, tá bom? Para vocês conseguirem identificar bem os traços aqui do pintor, certo? Então, a natureza morta não é um estilo de desenho, e sim de uma composição. Cada artista coloca o seu estilo dentro do que seria a natureza morta. Você agora vai fazer uma pintura, peguem o caderno de desenho de vocês, tá certo? Eu vou fazer a minha aqui, e vocês vão fazer a de vocês aí, tá bom? Será a nossa atividade de classe agora. Vamos fazer junto a nossa composição da natureza morta. Agora, crianças, o que vocês irão fazer? Aí, na casa de vocês, certo? Vocês irão pegar alguns objetos, pode ser fruta, tá bom? Pode ser instrumentos musicais, se vocês tiverem, tá bom? Pode ser, tia, eu tenho os lápis de cor, pode ser a borracha, pode ser objetos. Aqui, certo? Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar, ó, meu álcool em gel, meus objetos que eu vou pegar. Uma bolinha, certo? o celular, e uma caneta. Vou pegar quatro objetos, e vou colocar ele aqui, vou fazer uma composição, nós vamos fazer uma composição, certo? Vou colocar ele aqui na minha frente, tá bom? em alguma posição, e eu vou desenhar eles, tá certo? Vou colocar aqui a posição deles, eu vou desenhar. Vocês vão fazer a mesma coisa aí. Eu peguei quantos objetos? Quatro. Tia, eu posso pegar mais objetos? Pode, na casa de vocês, vocês podem pegar o tanto que vocês quiserem. Mas lembrando, quanto mais objetos você colocar na sua composição, mais você vai ter que desenhar, tá bom? Então, eu escolhi só quatro. Vamos começar aqui. Eu vou começar desenhando o álcool em gel. Gente, eu não vou desenhar tão perfeito, porque, né, aqui eu tô utilizando o mouse, tá bom? Mas eu vou tentar fazer aqui o meu melhor. Vamos lá. Vou desenhar na posição que eu coloquei eles aqui. Vocês também desenham aí, na posição que vocês colocarem ele, tá bom? Aí eu vou colocar aqui um A, pra saber que é um álcool em gel. Pronto, já desenhei. Agora eu vou desenhar o celular. A posição que eu coloquei o meu celular foi aqui bem pertinho do álcool em gel, nessa posição aqui. Certo? E aqui tem uns quadradinhos. Lembrando que não vai estar tão perfeito. Pronto. Agora eu vou desenhar a bola. Olha só onde eu coloquei a minha bola. O formatozinho da composição que eu coloquei. Certo? Pronto. E agora eu vou desenhar a caneta. A caneta eu coloquei ela aqui nessa posiçãozinha aqui. Pontinha da caneta. Tá bom? Aqui. Pronto. Como é uma pintura, certo? Vou colocar um quadro ao redor. Vou colocar aqui cor vermelha. Vou fazer um quadro, uma borda aqui. Pronto. Tá um pouquinho torto, hein? Lembrando que eu tô fazendo com o mouse. Bem mais difícil. Pronto. Certo? Aqui é a minha composição que eu fiz. Tá certo? Tia, eu posso pintar? Pode. E devem pintar. Eu é porque eu não tenho lápis de cor aqui para pintar. Eu só tenho, certo? Lápis para escrever. Tá bom? Mas se vocês quiserem pintar, podem pintar. Aí vocês colocam lá, vocês estão fazendo o caderno de desenho. Vocês colocam aqui, ó. Escrevem. Vou escrever o meu aqui, ó. Composição. Aí coloca natureza. Morta. O meu eu fiz de objetos. Então, vou colocar objetos. Vou diminuir aqui, que tá muito grande. Diminuir mais. Colocar bem aqui, ó. Vou aumentar aqui mais um pouquinho. Deixa eu aumentar mais. E aqui eu diminuo aqui. Colocar aqui. Pronto. Objetos. Olha só. Composição. Natureza. Morta. Certo? E aí eu coloquei objetos, porque eu peguei objetos. Se você tiver pegado frutas, você coloca frutas. Tá bom? Ficamos por aqui. Certo? Nós vimos hoje quantos artistas, né? Vimos três artistas, certo? Da natureza morta. Próxima aula, vamos dar continuidade ainda nesse capítulo, falando um pouco mais sobre a natureza morta. Tá bom? E vamos falar mais sobre outros artistas. Tá bom? Cuidado. Deixem aí ainda ligado, porque agora no finalzinho eu vou colocar algumas obras, certo? Do pintor Paul Cezanne. Tá certo? Pra vocês verem outros tipos de obra dele. Tá bom? Vai passar um videozinho agora no final da nossa aula. A tarefa de casa de vocês vai ser no livro, no L2, no novo livro. Tá bom? Página 261, Mão na Massa. Tá certo? Tem aí bem direitinho. Realiza a atividade. Tá bom? E curta um vídeo que vai passar agora, certo? Das obras de arte de Paul Cezanne. Tchau! Até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL